E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tô falando? Cadê a grande? Ah, não sei não, esse trabalho é o batismo É o periquês Periquêsão, né? Uhuuu! Olha o balanço! Ó, vamos lá. Aqui né?! Tem caí em linha não? Aqui, aqui. Aqui? Tá quieto? Tá quieto? Tá quieto! Será que quer comer? Vai aqui Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vai aqui! Oh! Oh! Opa! Olha o sol! Olha o sol! Olha o sol! Tá bom! Vai tirar a porta aí! Depois vem o sudoeste aí! Vai acabar com a graça! Olha o sudoeste chegando! Olha o sudoeste chegando! Olha lá! Ali na frente! Olha lá! Ali na frente! Parar na rampa! Na rampa, na rampa! Quero tirar a porta do sol! A chuva! A chuva lá! É verdade! Vamos para o Denis! Olha a chuva! Aqui ó! Aqui na rampa! Vai tirar! Vai tirar! Vai tirar! Vai tirar a chuva! É verdade! Vai tirar a chuva aí! Vai tirar a chuva aí! Olha o salto! Cadê a luar? A chuva aí ó! Está foda chuva! Vai tirar! A CIDADE NO BRASIL